E aí galerinha, joinha aqui quem fala, tá? E vamos lá para o nosso primeiro vídeo Da nossa série Porque você me tacou daqui Da nossa série Minissérie É, minissérie Igual o apelido do Minecraft Então vai ser isso Tá? Espero que vocês gostem dessa série Porque vai ser uma série que eu vou gostar demais Então bora Eu não sei porque eu ainda estou com esse negócio Mas tá bom Ô caraças Ô caraças Caraças Onde é que é bom Acho que tem sim Que você está cortando aí Pode Oxe pode Por enquanto Vamos fazer uma casa Debaixo da terra Eu também acho um gigante Aqui ó Por enquanto Vamos fazer nossa casa Debaixo da terra Tá gostando de quê? Ahn Abrir um mural Uma casa Ahn Uma casa Não faz tipo uma casa Não há Eu gosto As casas do caso As casas do caso É tudo a jeito Sério? Sério? Uhum Aqui deitar Lembrando galera Que hoje também vou sair mais dois vídeos Vai ficar quietinho no seu ponto Não dá spoiler Caraca Eu só estou colocando madeira Não estou cortando madeira Primeiro eu vou fazer esse vídeo Tá É bom que esse vídeo aqui Não vai ter corte mesmo Então está de boa Galera Hoje eu estou Agora eu estou de férias Eu vou começar a postar vídeo nesse Espera que eu estou pegando a árvore inteira Tá Espera que eu estou pegando a árvore Não espalha Espalha? Deixa eu entrar Tá Espera Isso aqui Aqui ó Aqui a casa Não tem louco Ah tá Pior Vai abrir O buraco Não pega nada Bom galera Olha Eu vou ter que dar um corte Então É Um corte Então Eu já volto Espera aí Eu Já volto Voltei Mano Como é que eu consegui? A gente tem uma nação Porque ele está passando no outro É Passou a noite já E olha Oh cara E olha o tamanho disso Vou apertar fogo Esse menino aí Menino aí Fica que vocês estão vendo Tá E como é que eu faço as coisas Com você Tu vai fazer sim Agora tá aqui Já tem 64 já Que tocha? Não Madeira Que tocha? Tem que ver com o table? Tem que Ah tá O que é que eu faço A porta Com a madeira? Não pode ser da A dívida Só deixa com a Fala Tá Só vou pegar A minha madeira Tem pedra? Tem pedra? Tem que Isso não tem Tá A madeira A penta Sorte que não é Igual Que esse servidor lá As coisas saem tudo pulando É engraçado O louco Agora não temos Três fainais Só isso mesmo Que eu tenho que fazer Não Pera aí Também pediu Baú Pera aí Calma Depois a gente vê Quem é que eu tiro Do Do Dificult Zero Depois Quando a gente tiver A gente tira Tá gente Por enquanto A gente não tem nada Então não adianta Tirar No próximo episódio A gente vai minerar Tá Hum Não sei assim Ai ai Mas eu já tô com Cinco ferros Aqui Seis Seis ferros Bota Tô Tô louco Tô louco Tão um GG Easy Desculpa Nossa Não comei Essa porta Ficou maravilhinha Olha aqui É só chegar Um zumbizinho Aqui Aê Já faz A festa Aqui Eta Deixa eu quebrar Isso não vai dar certo Você não tem picareta Não Só que eu vou picareta Ah tá É a porta Também não pediu De humilhar Também Peraí Ai Caraças Cara Tá subagunçado É assim não Começou burra Aqui ó Oito por cento Não Peraí Quatro por cento Oito por cento Ah é pronto Belezinha Cara Que tamanhozinho De episódio Pronto Agora sim Bora Terminar o vídeo Bora Então Peraí Opções Aqui Bom galera Vai ser esse o vídeo É bem o comecinho Mesmo galera Tá Se você não vai Muito Não vai Vai pelo menos Um ano aí no canal Tá Então ó Compartilha aí Com seus amigos Pra Ninguém é mais inscrito E se inscreve aí também Pra você estar esperando Os próximos vídeos Que eu vou ter Beleza Então é isso Beijo Falou E Pui Tchau 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 Tchau